Nós mostramos nesta semana aqui no Guaranius que nove radares passaram a funcionar na única rodovia de acesso a capital. O limite de velocidade varia entre 50 e 80 km por hora. Foi preciso essa fiscalização eletrônica para conseguir reduzir o número de infrações por excesso de velocidade. A BR-135 é considerada uma das mais perigosas do estado. Eles estão no meio dos canteiros, não possuem acabamento refinado, mas estes equipamentos têm chamado a atenção dos motoristas. Não pela beleza estética, mas pela funcionalidade. É que com o aumento da fiscalização eletrônica, a Polícia Rodoviária Federal registrou de janeiro a novembro de 2013, 15.628 infrações nas rodovias do estado. Mas no trecho em que estes radares passaram a funcionar, houve redução de 17% no número de acidentes. Por aqui, os motoristas pisaram no freio. O inspetor da PRF explica que a quantidade de registro ainda é considerada baixa. 15 mil infrações, ela pode parecer muito, mas pela quantidade das infrações que efetivamente acontecem, não é tanto. Porque isso dá apenas uma média de 42 infrações por dia. Se você for ver a quantidade de ultrapassagens, de pessoas que andam sem capacete, etc. e tal, é bem maior. Então, a tendência é que a fiscalização aumente e aumente, portanto, o número de infrações. Na BR-135, 324 acidentes foram registrados nos 24 primeiros quilômetros da rodovia. 107 colisões traseiras, 79 colisões laterais e 72 colisões transversais. A Polícia Rodoviária Federal possui cinco delegacias em todo o estado. Em Pedrinhas, Imperatriz, Caxias, Santo Inês e Balsas. Agora, adivine qual a delegacia registrou o maior número de ocorrências em 2013. Quem disse Pedrinhas, acertou. É que ela está aqui, na BR-135, que apesar da redução na quantidade de acidentes, permanece sendo a campeã. Por isso, quem for pegar essa estrada aqui, deve ter a atenção redobrada. Em Pedrinhas, foram 6.920 ocorrências. Em Imperatriz, 3.095. E Caxias ficou em terceiro lugar, com 2.877 ocorrências. Para a PRF, o fato da BR-135 passar pela área urbana da capital, influencia na quantidade de registros. A delegacia de Pedrinhas, ela tem uma quantidade de policiais maior do que as outras delegacias. E também o fluxo é muito intenso, porque São Luís tem um milhão de habitantes. Então, a quantidade de veículos, principalmente também nos feriadões, carnaval, semana santa, final de ano, em que as pessoas trafegam pelo acostamento. E o policial está ali só anotando a placa, e às vezes a pessoa não percebe. E na hora a multa chega em casa. Então, a gente adverte também para que as pessoas tenham cuidado. Não trafeguem pelo acostamento, não ultrapassem pelo acostamento, porque pode ter um policial ali anotando, e ele vai ter essa surpresa desagradável de receber uma multa em casa. A PRF lembra que o condutor multado tem até 30 dias para recorrer à punição.